O líquido de Daqin é uma solução aquosa antisséptica para uso externo. A sua composição, conforme informações extraídas do rótulo de um frasco, contendo 100 ml desse produto é hipoclorito de sódio, 0,5 gramas, e os epicipientes, um volume de 100 ml no total. E na letra A, calcule a concentração em gramas por litro de hipoclorito de sódio no líquido de Daqin. Então, vamos lá. Eu tenho 0,5 gramas a cada 100 mililitros. Ele quer saber quantos gramas eu tenho a cada 1 litro, que é 1.000 ml. E aí, galera, ml com ml, a gente corta. 100 e 1.000, a gente tem a proporção de 1 para 10. E aí, a gente vai ter 1 vezes x é igual a x. 10 vezes 0,5 vai dar 5 gramas, que a gente teria 5 gramas por litro. Eu poderia fazer essa letra A também por fórmula, que seria assim. Concentração é igual à massa dividido pelo volume. Concentração é igual à massa em gramas, que é 0,5 gramas, dividido pelo volume, que é, no caso, em litro, obrigatoriamente. Então, 100 ml é 0,1 litro. E aí, 0,5 dividido por 0,1 vai dar o quê? Concentração é igual a 5 gramas por litro, tá? Então, essa daí vem ser a resolução da letra A por fórmula e por regra de 3 aí para todo mundo. Aí, na letra B, considere que a gente tem que o hidróxido de sódio é a base forte, o ácido hipocloroso é ácido fraco e o carbônico é um ácido fraco. Escreva as equações que representam os equilíbrios químicos correspondentes à hidrólise do hipoclorito de sódio e a do bicarbonato de sódio. E com base nelas, indique se o líquido de Daq em 25 graus Celsius tem pH menor, maior ou igual a 7. Então, vamos lá, galera. O hipoclorito de sódio, que é o primeiro, a gente teria como fórmula o quê? NaClO, tá? Esse sal aqui, ele pode ser obtido a partir da reação entre o hidróxido de sódio, que a gente sabe que é uma base que é forte, conforme a própria questão disse, e o ácido hipocloroso, o HClO, que a gente sabe que é um ácido fraco, tá? E aí, essa reação produziria o hipoclorito de sódio e a H2O. Então, o que acontece com relação à hidrólise do hipoclorito de sódio? A gente pegaria esse sal e pensaria no cátion de origem, que no caso seria de uma base forte, com um ácido fraco. Então, vai prevalecer o caráter forte. Então, esse sal aqui, esse sal, ele tem uma característica o quê? Uma característica básica, por quê? Como eu disse, vai prevalecer o caráter forte. Então, como o sódio é proveniente do hidróxido de sódio, que é uma base forte, e o ânion hipoclorito é proveniente do ácido hipocloroso, que é um ácido fraco, então, vai prevalecer o forte. Então, a hidrólise do hipoclorito de sódio, já que é um sal alcalino, vai fazer com que o pH seja maior do que 7. Agora, a questão toda é, qual é a equação que vai representar esse equilíbrio químico? Então, eu vou fazer toda a construção aqui para poder explicar para vocês, e, na verdade, fazer a construção do raciocínio, eu já estou fazendo, tá? Eu só vou dar continuidade agora. Então, se liga, o hipoclorito de sódio, como ele vai estar em água, o que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar, que já que tem a presença de água, que eu vou ter os íons Na mais e ClO menos mais a água, tá? Então, eu basicamente estou pegando essa linha de raciocínio em verde, né? Que é a reação de neutralização, e estou escrevendo ela ao contrário. Só que, como a gente disse para vocês, pensando no contrário aqui, a gente teria o seguinte, a gente teria que considerar o NaOH mais o HClO. E aí, dando continuidade aqui, essa base aqui, que na minha construção, eu sei que é uma base forte, o conceito de força é a capacidade de se ionizar ou dissociar, né? No caso das bases, ela vai se dissociar. Então, a gente teria, ó, reescrevendo isso daqui, ó, Na mais mais ClO menos mais H2O, produzindo Na mais mais OH menos. E como isso daqui é um ácido fraco, então, ele vai estar pouco ionizado. Então, eu vou representar ele dessa forma aqui, né? Porque um ácido fraco, ele, assim, ele não quer, digamos assim, para todo mundo entender, ele, ele não quer ionizar, então, ele quer estar lá juntinho, lá, bonitinho, na moral. E aí, como vocês podem ver, eu posso cancelar o cátion de sódio de um lado e do outro. Então, o que vai restar? A gente tem, ó, o ânion hipoclorito, e agora eu já estou indo para a resposta final, tá? Ó, ânion hipoclorito aquoso mais H2O líquido. Aí, como a gente está trabalhando com um equilíbrio químico, Aí, agora aqui, eu vou representar o equilíbrio, e aí eu vou colocar, ó, o HClO aquoso mais o OH menos aquoso. Então, observem que essa equação aqui, que seria a nossa resposta, a gente deixa bem evidente que houve a liberação de OH menos, e isso vai fazer com que o pH seja maior do que 7, somente com relação ao hipoclorito de sódio, tá? E aí, galera, vamos deixar isso daqui reservado, porque agora a gente vai trabalhar com o bicarbonato de sódio, tá? Então, vamos lá, galera. Quem é o bicarbonato de sódio? Então, eu vou fazer a mesma linha de raciocínio, ó. O bicarbonato de sódio é esse sal aqui. Ele é proveniente da reação entre o hidróxido de sódio, que a gente já sabe que é uma base forte, com quem? Com o ácido carbônico. Só que aqui, a gente vai ter uma reação de neutralização parcial, tá? O ácido carbônico é um ácido fraco, a própria questão já disse aqui, né? E aí, qual vai ser a parada? Como é uma neutralização parcial, então, a gente vai ter a produção do hidrógeno carbonato de sódio, ou bicarbonato de sódio, mais H2O. Então, somente um dos hidrogênios foi neutralizado, né? E a equação já está balanceada, já está tudo certinho aqui. A gente não precisa se preocupar com o balanceamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sal aqui, eu vou pensar no caminho contrário, né? Então, vou escrever a forma dos hidrógenos aqui, Na+, mais HCO3-, mais H2O. E aí, a gente vai ter o quê? Do outro lado, a produção da base, que como é forte, aqui eu já vou adiantar, tá? Então, como ela é forte, ela vai estar lá dissociada, e eu vou ter o ácido carbônico, que é um ácido fraco, né? Então, H2CO3 aqui, tá? Isso aqui é um Czinho aqui de carbono, só apagar esse pedacinho aqui, bom, tá bom. E aí, galera, ó, Na+, com Na+, eu cancelo. E aí, eu vou reescrever o que nós temos aqui, que é... Então, já vamos para a resposta final, ó. HCO3-Acoso, mais H2O líquido, setinha. Aí, eu vou colocar primeiro aqui o ácido, ó, H2CO3Acoso, mais OH-Acoso. Ó, mais uma vez a liberação de OH-, tá? E aí, galera, uma orientação que eu tenho que dar para você. Talvez você que está vendo o vídeo, está pensando assim, ô, Marcelão, tem algum problema eu inverter a ordem aqui nos produtos? Não, não tem nenhum problema, tá? E o que tem problema é o que eu já estava fazendo aqui, na verdade. O que tem problema é você esquecer de representar que é um equilíbrio químico, tá? Eu já estava esquecendo aqui, e é legal ficar ligado nisso, tá? Então, eu fiz aí, com você que está acompanhando o vídeo, toda a construção até chegar lá na nossa resposta, tá? Que é o que está marcado em vermelho. Então, a explicação que você ia dar, né, após a representação dos equilíbrios químicos, é que o pH do líquido de Dakin é maior do que 7. Por quê? Porque a hidrólise desses sais vai promover a liberação de OH-, que é responsável por aumentar o pH, tornando o meio alcalino. Show? Bom, galera, então, essa daí vem ser a resolução da questão de número 3. M zumo dicen que é um dia Hoje é um dia que o NH que está fazendo com o Nicholas e assim vai ter que fazer política de Dakin 1 e o dia